O Mbappé, pessoal, é simplesmente o jogador mais arrogante da história, cara, eu tenho certeza. Ele deu mais uma entrevista aí, ultra polêmica, né, falando mal dos companheiros de time no PSG. Vamos dar uma olhada, olha só. A declaração que ele deu foi a seguinte, ó. As pessoas banalizam minhas atuações e jogar no PSG não ajuda muito, porque é um time que divide, um clube que divide. Então é claro que atrai fofocas, mas não me incomoda porque sei o que estou fazendo e como faço. Ele deixou aqui meio que subentendido que o PSG é um time meio pequeno, né, e tal. E aí, cara, olha a confusão que está dando. Mbappé deu essa declaração após ganhar o prêmio da France Football de melhor França de temporada. E aí, segundo a RMC, né, que é um portal de notícias lá da França, a fala incomodou outros jogadores e o presidente do clube, que teria considerado uma falta de respeito com o elenco atual. No momento, Mbappé está sob pressão do PSG para definir até o final do mês se vai ficar ou não no clube. Cara, ele está arranjando confusão de novo, cara. Ele consegue, assim, arranjar mais confusão que o Neymar, né, é impressionante o Mbappé, cara. Segundo o jornalista do Marca, aqui lá da Espanha, né, um jornal importante da Espanha, olha só, o PSG agora decidiu vender o Mbappé, depois que ele rejeitou três novas ofertas de contrato. Eles planejam finalizar sua partida na próxima semana. O PSG quer vender o Mbappé antes do início da pré-temporada, eles não querem que ele volte a treinar com o time. Eles sabem que a transferência será para o Real Madrid. Olha só, foi o Ramon Alvarez aqui lá do Marca, né, tem mais de 200 mil seguidores que falou isso, cara. É, sim, uma situação que eu acho que vai ficando cada vez mais sustentável do Mbappé no PSG. Não tem mais espaço para ele, tipo, o clima vai ficando cada vez pior, né, cara. Olha lá, ó, essa aqui foi a notícia, ó. Vários jogadores do PSG reclamam contra o Mbappé. Essa foi a capa aqui lá do RMC Sport, né. Aí, se a gente der uma olhada aqui, ó, o Leonardo Bertozzi falou o seguinte aqui, ó. Segundo a RMC, ao menos seis jogadores do PSG, incluindo dois reforços, reclamaram a direção sobre as declarações do atacante revista France Football, que dizia considerar suas atuações banalizadas pela opinião pública por atuar no clube. Para quem não viu essa entrevista completa, olha só, vamos dar uma olhada na entrevista completa que o Mbappé deu, tá, que foi a seguinte. Se menosprezam o que eu faço? Acho que sim. Eu mesmo menosprezava o que Messi e Cristiano faziam. Vivemos em uma sociedade consumista, onde a ênfase é fazer cada vez mais e de novo. Qual o sentido dessa frase, primeiramente? Como é que ele tá justificando que as pessoas menosprezam ele porque a sociedade é consumista? Cara, meu Deus do céu, tá bom, vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. Acho que atuar pelo PSG não ajuda a vencer a bola de ouro. É um clube que causa muitas divisões, é um clube que atrai muita fofoca. Mas que seja, eu sei o que estou fazendo no futebol. Essa foi aquela parte, né, que a gente tinha dando uma olhada. Não sei o que o PSG precisa para ganhar a Champions. Não é uma questão pra mim. Pergunte para as pessoas que constroem o time, que controlam o clube. Nós, jogadores, fizemos tudo o que podíamos. Mais uma decada. Só pedrada, né, cara? Olha lá, ó. Sou um competidor, eu quero ganhar, não importa com qual camisa, em qual lugar, em qual ano. Mano, eu nunca vou me cansar de ganhar. Imagine se for um troféu que não tenho, como a Champions League. Nossa, mano, isso aqui pega muito mal, né? Eu não me importo com qual camisa que eu vou ganhar, em qual lugar, em qual ano. Tipo, dane-se se eu vou ganhar a Champions League com o PSG ou com o Real Madrid. Olha a diferença entre você falar, por exemplo, o meu sonho é trazer uma Champions League para a cidade de Paris, o meu país, a minha cidade, né, o país que eu amo. Meu sonho é trazer uma Champions para vocês. Imagina quão forte seria se ele falasse isso. Mas o que ele falou? Eu não me importo com qual camisa eu vou ganhar a Champions, nem quando, nem onde, né, e tal. Então, assim, cara, eu acho que o Mbappé foi um desses caras que se perdeu, assim, muito com... Deixou levar pela fama, tá ligado? Me parece isso aqui. De acordo com múltiplas fontes, jogadores do PSG e o presidente do clube ficaram muito incomodados com essa entrevista. Clima de Mbappé no PSG não é bom. Pô, é horrível, né, o clima dele lá, cara. Não é possível, é muito ruim, mano. Teve um cara que falou aqui o seguinte, nem o Neymar, na época, queria voltar para o Barça, mas soltando o PSG assim. É verdade, cara, nem o Neymar, que é o rei da polêmica, né, que faz tudo errado na vida dele, chegou a esse ponto, né. Enfim, cara. Aqui, olha só. Mbappé sempre quis mais responsabilidade dentro do clube e ganhou no ano passado. Verdade, o PSG deu o clube para ele. Deu tudo para ele. A chave, comando o time e tudo mais. Resultado, mostrou o porquê o PSG errou em dar poder a um menino de 24 anos. O maior errado continua sendo o clube. Eu acho também, mano. Eu acho também. Imagina quão diferente teria sido a temporada do Paris, essa última, se eles tivessem focado no Messi e no Neymar só. E, sei lá, deixado o Mbappé sair para o Real Madrid, uma coisa assim do tipo. Vou te falar, cara. Eu acho que o time do PSG teria funcionado melhor do que ele funcionou jogando só para o Mbappé. Eu tenho essa impressão, mano. Não sei. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não sei. Enquanto isso, o Mbappé foi lá para a África, né? Lá em Camarões. Olha o que está rolando lá em Camarões com ele lá. Olha a confusão, mano. Olha a cara do Mbappé. Está boladaço ali. Olha a força de segurança ao redor dele, né? Que loucura, rapaziada. Está jogando um futsalzinho aqui, ó. Olha que legal. O pessoal todo feliz jogando com ele, né? Lá em Camarões. Fazendo a alegria do pessoal. Ah, bacana, mano. Bacana. Mais uma loucura. Olha o clima que está lá, né? Vários carros, né? Com um monte de segurança correndo do lado. Caraca, rapaziada. Que doideira, né, mano? Caraca, cara. Olha quanto de segurança. Que isso, cara? Caraca, cara. Pô, parece que estão transportando o presidente dos Estados Unidos lá em Camarões, né? Saíram algumas notícias aqui mais recentes, né? Sobre o futuro do Mbappé, ó. O PSG agora espera que o Mbappé comunique sua decisão diretamente antes de definir um preço fixo por sua transferência. Ele vai para o Real Madrid, né, cara? Não tem... Acho que agora chegou num ponto que não tem mais como ele ficar no PSG. Vendo essas notícias aqui, olhando aqui no Twitter, né, pessoal? Me parece muito claro que ele vai para o Real Madrid na próxima temporada. Muito claro. Não sei o que vocês acham, mano. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Mas, na moral, fala a verdade. Não está com toda a cara que o Mbappé vai para o Real Madrid no que vem? Pô, está com toda a cara, mano. Toda a cara. Olha lá, olha esse trecho aqui. Razões para acreditar que é a minha última temporada na Ligue 1? É muito simples. Sou um competidor. Quando jogo é para ganhar. Não importa onde eu jogo. Não importa o ano. Eu nunca me conformo. Eu só quero ganhar. Ganhar Champions League. Eu nunca estarei satisfeito. Aí... Olha o Florentino Pérez olhando ele aqui. Mano... É isso, mano. Aí, olha o cara. Olha o que o cara falou aqui. Não entendo ele. Está menosprezando a cada entrevista do PSG. É só falar que quer sair. Não é tão fácil assim, né, mano? Não é tão fácil assim. Eu acho que a estratégia do Mbappé agora é deixar o clima tão ruim, tão ruim, tão ruim que ele não aceitando o renovar e o contrato, eles não têm outra opção. Tenham que vender ele agora. E... Enfim. O Neymar já está totalmente recuperado da lesão dele. Então eu acho que o ano que vem é o ano decisivo para o Neymar, cara. Que é para fazer uma temporada completa sem se lesionar na metade, né? Sem se lesionar em fevereiro lá no começo do mês, que é a especialidade da criança. E jogar muito bem, cara. Levar o PSG para uma semi, que seja, ou para uma final sem o Mbappé, cara. Reconquistar a torcida do Paris, entendeu? Eu acho que esse é o caminho para o Neymar, mano. Para ele retomar a carreira dele, para ele retomar a moral. Enfim, pessoal. Mas é isso. Não sei o que vocês acham. Deixa aquele seu like aí no vídeo, por favor. Eu vou deixar aqui para vocês, cara. Um vídeo que eu gravei lá para o meu canal de negócios. Eu ensinei como eu faria para criar um canal sem aparecer sobre futebol no YouTube. Só clicar aqui para você acompanhar lá. E é nóis, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.